Era pra ser a mais linda das histórias Mas tenho tudo guardado na memória É Nicolás e Banda, nossa história Nós falamos, discutimos tantas coisas Desatamos nós que a vida deixou Chegamos na última página De uma história de amor que ficou E nesse livro dançamos, cantamos Brincamos de fazer amor A cama ainda sente o cheiro E a coberta sente o teu calor Assim termina essa história Não foi do jeito que eu quis Diferente do conto de fadas Não teve um final feliz Era pra ser a mais linda das histórias Mas tenho tudo guardado na memória O tempo passa e com ele a gente aprende Encerra uma página, inventa outra diferente Era pra ser a mais linda das histórias Era pra ser a mais linda das histórias Encerra uma página, inventa outra diferente Encerra uma página, inventa outra diferente Era pra ser a mais linda das histórias Mas tenho tudo guardado na memória O tempo passa e com ele a gente aprende Encerra uma página, inventa outra diferente Cadd���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������